A possibilidade de uma nova greve na Universidade Estadual de Ponta Grossa foi assunto nas conversas no Pátio do Campo Central. O motivo é que um indicativo de greve foi aprovado em assembleia pelos docentes da UEPG. Esse indicativo aponta para que caso o governo envie qualquer medida de supressão da data base, aprovada ano passado por projeto de lei que ele mesmo enviou para a Assembleia Legislativa, a gente vai tomar uma atitude mais contundente no sentido de entrar em greve. Além da UEPG, professores de outras três universidades estaduais já sinalizaram que podem cruzar os braços caso o reajuste salarial proposto no ano passado seja revogado. O presidente do Sindicato dos Docentes da UEPG questionou o argumento de que o governo do estado não teria dinheiro para cumprir o que foi acertado por conta da crise financeira. O estado do Paraná, ao contrário do que o senhor governador tem dito, de que não tem recurso, na realidade ele tem. O estado do Paraná cresceu nos últimos cinco anos, o telespectador tem uma ideia, mais de 27%. A previsão desse ano é de 8% de crescimento. Então significa que ele tem recurso. Na realidade o telespectador tem que entender que a educação básica, o ensino superior público não é prioridade para o governo do estado do Paraná. E aí ele quer jogar nas costas dos servidores, especialmente da educação, o ônus do desgoverno dele. No ano passado, duas paralisações deixaram os acadêmicos três meses sem aulas. Apesar de ainda sentirem os efeitos das greves, eles manifestaram apoio à causa dos professores. A gente está vivendo ainda resquícios da greve, então a carga horária fica um pouco pesada, a gente fica na correria, mas eu acho que a maior preocupação é com os direitos dos professores que não estão sendo devidamente atendidos. Então é um mal necessário, a gente compreende e fica aí na expectativa. Seria prejudicial em questão das aulas, porque haveria um atraso e talvez a gente teria que repor elas mais tarde. Porém, eu sou totalmente, eu concordo com a greve por parte dos professores, porque eu acho que é justo eles entrarem em greve se não está tendo acordo no caso do governo não pagar. O salário deles, eu acho que ninguém gostaria de trabalhar sem a remuneração, no caso.